Hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas aqui para você desinstalar jogo para você que joga em notebook Mas se você joga no PC o procedimento é o mesmo, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ver se o seu jogo está instalado na Steam, na Epic ou se há um jogo independente Primeiro eu vou mostrar aqui na Epic, se você joga na Epic, você vai vir aqui e clicar em biblioteca Vai vir aqui em jogos instalados e vai clicar nos três pontinhos aqui e clicar em desinstalar Caso você jogue aí na Steam esse jogo, você vai clicar aqui na Steam, vai procurar o jogo aqui instalado Vai clicar com o botão direito do mouse nele, vai vir em gerenciar e vai clicar em desinstalar No meu não está escrito aqui desinstalar porque eu não estou com nenhum jogo instalado aqui, senão apareceria, tá? E para você que está com um jogo que é independente, tipo LOL, League of Legends ou Valorant ou outros Para você desinstalar ele, você vai ter que vir aqui em pesquisar no seu PC Você vai escrever aqui, ó, adicionar ou remover programas e vai entrar aqui nessa engrenagem Aqui você pode escrever o nome do jogo nessa lista Ou procurar aqui, ó, arrastando a barra Então aqui tem um LOL, eu clicaria nele, aí aparece aqui o botão desinstalar E eu clicaria aqui em desinstalar e depois confirmava aqui, tá? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais